Música Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Tomb Raider O troféu desse vídeo é o Surpresa Qual que é do troféu? É realizar 5 eliminações com a habilidade Garra de Águia Essa habilidade você vai conseguir conforme você for progredindo no jogo, não precisa comprar nem nada Então durante a missão Caminho dos Mortos, onde você tem que voltar para o vale Você vai se deparar com dois inimigos e você vai estar em cima de uma árvore Então é o local ideal para que você faça essas 5 finalizações Faz uma finalização e retorna ao Checkpoint Repita até completar 5 e desbloquear o troféu, beleza? Quando o inimigo estiver próximo, você vai segurar o triângulo Pronto, está feita aí a primeira baixa Repita o processo mais 4 vezes e o troféu é desbloqueado com sucesso, ok? Vou ficando por aqui, abraços e até o próximo, valeu! Caramba! Não faça isso! Desculpa! Mais alguém sobreviveu? Não tenho a mínima ideia Acampamento, aqui é a equipe Omicron Caímos numa emboscada Acampamento, responda! Alguma coisa? Silêncio, preciso ouvir Ainda não consigo... Deus do céu! Elas estão aqui! E aí? Ei! Caramba! Não faça isso! Desculpa! Mais alguém sobreviveu? Não tenho a mínima ideia Acampamento, aqui é a equipe Omicron Caímos numa emboscada Acampamento, responda! Alguma coisa? Silêncio, preciso ouvir Ainda não consigo... Deus do céu! Elas estão aqui! Ainda não consigo... Do que eles estão com tanto medo?